Olá, estamos caminhando e já estamos na quarta semana. Que bom! Como sabe, nessa semana teremos avaliação presencial. Fique atento quanto ao cumprimento da agenda da semana e à dedicação dos estudos, bem como a realização da atividade. Procure organizar sua semana de estudo de forma que você possa realizar a atividade proposta com qualidade dentro do prazo previsto. Lembre-se de que a leitura do material de referência é indispensável à compreensão do tema e à realização da atividade. É importante que você observe a agenda semanal da disciplina, pois nela há informações detalhadas acerca das atividades a serem cumpridas. Observe as orientações da professora especialista para a realização da atividade. Havendo dúvidas, poste-as no fórum de dúvidas da semana. Além da avaliação presencial no polo, a atividade da semana tem como objetivos identificar o papel do gestor educacional, diferenciar os tipos de planejamento, analisar a importância da avaliação do trabalho pedagógico e compreender a importância do diálogo e do trabalho em equipe na condução do trabalho pedagógico. Como dito na semana passada, nesta semana está prevista uma webconferência intitulada Discutindo a organização do trabalho pedagógico na EPT. As contribuições postadas no fórum questionamento sobre a temática proposta, na medida do possível, serão abordadas na webconferência. Assim, como atividade da semana, você deverá participar, assistir a webconferência, discutindo a organização do trabalho pedagógico na EPT. Ler o artigo da disciplina, a organização do trabalho pedagógico na EPT, desafios e possibilidades. E ler o artigo, o papel do pedagogo na gestão, possibilidades de mediação do currículo, páginas 21 a 38 do caderno temático gestão escolar, enfrentando os desafios cotidianos em escolas públicas. E após, você deverá participar do fórum, postando suas considerações sobre os questionamentos propostos. Ao postar, é importante que você comente e ou dialogue com as outras postagens já existentes, pois a finalidade do fórum é o debate, a troca e a discussão. Nesse sentido, a interação entre os participantes possibilita o enriquecimento das discussões. Bom, sobre a avaliação presencial, ela é composta por duas etapas. O memorial de formação, elaborado individualmente, e a análise crítico-reflexiva de um filme a ser assistido no polo presencial. Essa parte será desenvolvida em dupla. Aproveite essa semana para concluir a escrita do memorial de formação, fazer uma revisão, observar coerência, coesão, clareza, formatação e revisão ortográfica. Um grande abraço!